Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Eu vou contar pra vocês como estão sendo os meus 4 últimos dias de minha vida. O primeiro dos dias começa com uma mudança minha do Putantã, que era o bairro que eu morava, para o bairro novo no qual eu estou morando, que não se chama Putantã, mas é relativamente perto. Nessa mudança, a pessoa que estava fazendo a mudança virou e falou Carlão, me desculpe, eu não consegui um ajudante e as minhas costas estão fodidas. Então tem como você me ajudar? Aí eu falei, claro, só tem um problema. Eu estou há 48 horas acordado, porque eu estava trabalhando na parte de cima da casa, que eu precisava, além de pintar, porque era uma cor, como é que era? Pérola, né? Eu precisava pintar de branco, então são 5 mãos de branco para ficar branco. Então, além de pintar paredes e tetos, ou seja, um trampo do caralho, eu ainda tive que trabalhar no teto desses lugares, porque esses tetos estavam totalmente trincados. Então deu um trampo do cacete, tomou muito tempo, E as últimas 48 horas eu precisei me dedicar integralmente nesse trabalho para conseguir entregar e poder fazer a mudança direitinho, sabe como é? Beleza, fui lá eu fazendo força, só eu fazendo merda, ultrapassando na curva. Fui lá eu fazendo força, trabalhei, ajudei na mudança. Na mudança vimos que existia um problema. A cama boxe da dona patroa e do carnal não subia as escadas de jeito nenhum. Não tinha como, não tinha nenhum meio disso acontecer. Uma cama boxe ela não sobe aqui, ela não fazia curva ali para subir a escada. E aí as pessoas falaram, desiste, joga fora e compra uma cama boxe bipartida. É o melhor que você pode fazer, porque desmontar uma cama boxe dessa, que usa essas colas do inferno, é a pior coisa que você pode fazer. Além de colado, é pregado e é grampeado. Você vai se ferrar para descolar tudo isso e montar de novo também é um problema, não é mesmo? Então vários problemas atrelados a montar a cama. Foi o que foi dito. Não foi o que aconteceu. No segundo dia, Carlão foi lá. Montou o sofá, que era uma coisa importante. Afinal de contas, tanto o Carlão quanto a dona patroa queriam assistir na Record o incrível programa do Bud e Valastro. Na Batalha dos Confeiteiros Brasil. Que bosta, hein? Pois é. Precisávamos de um lugar para sentar. E eu precisava tirar da sala também o boxe da cama de casal. Para isso, eu desmontei ele inteiro. Deu um puta trampo do caralho. Mas fiz isso. Desmontei ele embaixo. Subi com ele desmontado. Montei ele lá em cima. Quando a dona patroa chegou, a caminha estava pronta, arrumada e no lugar. Olha que bonitinha. Tá aqui. Beleza. Segundo dia, né? Sofá e cama. Assistimos o programa do Bud e Valastro. Particularmente, eu achei uma bosta. Mas tudo bem. Fomos para o terceiro dia. No terceiro dia, aconteceu algo muito estranho. No terceiro dia, quando a dona patroa acordou com um barulho estranho. Um barulho de algo se rompendo. Um barulho de coisas molhadas. A dona patroa acordou, olhou para o teto e viu que o teto do segundo andar que eu havia feito. Que era um teto que estava cheio de rachaduras. O estuque cheio de rachadura. Ele tinha voltado a ter rachadura em alguns pontos. E desses pontos que estavam com rachaduras, estava vazando água. A bomba da caixa d'água foi para o saco. E mandou para o saco, digamos assim, um metro quadrado do meu trabalho. Fiquei puto. Fiquei muito puto. Mas gravei este vídeo. Um balde. Um teto. Outro balde. Um teto. Esse teto estava todo rachado. Eu fiz esse teto. Cara, que merda. Está vazando água. Eu acho que é melhor eu pegar outro balde. Porque esse aqui eu acho que vai arrebentar quando encher de água. Troca de balde. Eu pego esse aqui. Carlos Gonzalez, essa ladeira é sua? Não, eu sou pobre. Essa ladeira é do meu pai. Carlos Gonzalez, você está mal-humorado? Não, eu estou bem. Eu acordei com o barulho do negócio pingando. Carlos Gonzalez, você trabalha no circo? Trabalho. Eu sou o novo palhaço do amor. Carlos Gonzalez, você ainda tem medo de lagartixa? Tenho. Olha, o que seríamos de nós sem celulares? Está vazando água ali, olha, da caixa d'água. Está vendo? Olha, tudo trincado. Estuque daqui por cima. Pisaram aqui alguém. E o Carlão passou muito tempo refazendo. O estuque do amor. Morre eletrocutado. Aqui, galera. Está vazando por aqui, né? Desce. Aqui está ok. Lá está a boia. Aqui é a bomba. Carlão, pisa aqui. Bom, o que eu fiz? Eu enverguei um pouco a bomba para baixo, está vendo? Espero que melhore agora. Aí, olha. A água está vazando por aqui, né? Então eu vou tirar o excesso de água. Vou parar de vazar agora, né? Vou passar um vedatrinho, que eu espero que funcione. Mas a bomba ainda está vazando água, essa porra, cara. Ah, não. Não. Carlos? É ele? Tá. Deixa eu ver. Puta. Só um minuto, amigão. Aqui eu estou no forro da outra casa resolvendo o problema da bomba d'água. Estou falando com a minha esposa. Só um minuto. Ok. Então assim, entortei uma vez. Mas aqui ainda está descendo um fiozinho de água. Então acho que eu vou ter que entortar mais um pouco, essa porra. Porque o cano que pega a água e leva, evidentemente é esse. Esse aqui é o ladrão. Tá? Ó, a bomba é assim. Tá? Nossa, eu já estou a estourar a bomba. Aí. Tá? Ela é assim. Ela abaixa. Aí sai água. A gente faz assim. Mais um pouco mais. Aí agora parou de vazão. Certo? Depois de gravar este vídeo. Falei com o incrível amigo Glauco Teixeira. O Teixeira. E o mesmo me disse que eu deveria trocar de bomba. Mas eu fui ingênuo e falei. Não! Imagina! Eu já trouxe o cabo da bomba. Não precisa trocar de bomba. Beleza! Né? Eu e minha teimosia. Neste mesmo dia. Beleza. Fui lá. Comecei a arrumar os livros. Não sei o que. Tarará. Comecei a dar um jeito na sala. Arrumação visto que a parte de montagem de coisas parecia ter acabado. Quarto dia! Que é hoje! Do terceiro para o quarto dia eu e a dona Patrô estávamos felizes e fomos dormir às quatro horas da manhã. Porque nós ficamos falando sobre a arte contemporânea, que é um assunto que a gente gosta bastante. Né? E vendo vídeos da Marina Abramovic, do Matthew Barney, do Bruce Nauman, enfim, e de outros performers. E discutindo sobre a performance artística em contraponto com a dança contemporânea. Né? Achando, inclusive, que a dança contemporânea hoje em dia tem um fator de relevância muito maior do que a performance artística. Puta noite legal, puta madrugada legal, hoje às dez horas da manhã ela tinha que estar trabalhando. E eu, às dez horas da manhã, eu tinha que deixá-la no trabalho. E depois, às dez e meia, supostamente eu estaria na casa do Butantan para começar a reforma mesmo. Fomos dormir às quatro da manhã. Às seis horas da manhã, a dona Patrô acorda não com um barulho de algo se rompendo. E nem com um barulho de uma aguinha. Ela acorda com o som de uma cachoeira! Veja o vídeo! São seis e meia da manhã e chove mais dentro da casa do que for. Todo o meu trabalho, de cabo a rabo, foi para o saco. Do todo ele. Existe um pé direito infernal. Eu me arrisquei nesse pé direito! Veja o vídeo! Foi tudo para o saco! Trabalho para o saco! Foi uma merda! Tudo quebrado, tudo rachado de novo, tudo cagado e pra fuder tudo molhado. Para fuder um pouco mais! A água começou a ir para o teto do vizinho. Hum, que delícia! Que gostoso que é ser Carlos Gonzalez! Não desejo isso para o meu pior inimigo! Subi, tirei a tampa do bagulho, dei uma olhada e falei legal, deixa eu levar minha esposa para o trabalho. Mas antes, vamos assistir o filme Onde a Casa Cai! Assistimos o filme dublado, por recomendação de Glauque Teixeira! Glauque Teixeira! Glauque Teixeira falou, cara é tanto perrengue na casa de vocês, nessa casa nova, que vocês precisam assistir o vídeo Onde a Casa Cai! Com Tom Hanks! E eu e a dona patroa, como acordamos cedo, para tentar melhorar o mau humor, a gente começou a assistir o filme Onde a Casa Cai! E nos identificamos, de uma certa forma, com quase que todo o filme. Nos divertimos com essa desgraça, porque nos vimos nesta desgraça. É uma coisa muito louca isso. Foi bom, foi a melhor coisa que a gente fez durante a manhã. Deixei a dona patroa, fui para a incrível loja, a loja mais próxima da minha casa. Comprei 20 quilos de argamassa, que era uma coisa que eu já precisava. Mais uma bomba e mais pequenas coisinhas. Aí, beleza! Voltei para casa e comecei a trabalhar na bomba! Vejo o vídeo! Olá pessoas, acho que vocês viram o esquema lá que a dona patroa mostrou. Aqui, todo o trabalho que eu havia feito, estava lisinho. Está tudo cagado de novo, eu vou ter que refazer essa merda. E agora eu vou subir uma para trocar a boia, é algo que eu devia ter feito antes. No meu bolso está a fita veda rosca, uma parte da boia que eu comprei. E a boia, eu já coloquei lá em cima, lá do lado da escada. Vamos lá! Olha a boia aqui. É uma merda! Eu achei que ontem tinha resolvido. Olha, tudo úmido aqui, tudo cagado. Aí passa, tropeça no fio e morre eletrocutado. Já esvaziou bastante a caixa d'água para poder trabalhar. Essa boia aqui eu torci, mano, mas... Não foi legal. Seria uma pena você subir e ver que você precisa de um alicate de pressão. Pegaram o alicate de pressão, não reparam babunça, né? Pegaram o alicate de pressão, não reparam babunça, né? Pegaram o alicate de pressão, não reparam babunça, né? Que coisa ridícula, as coisas que você se presta, que coisa ridícula. Fazer direito. Que eu vou usar. E aí eu vou ter que esperar ela encher, tá ligado? E aí eu vou lá pra puta que pariu o negócio. Por que você não levou tudo de uma vez? Porque eu não sou um profissional. Nem motovlogger profissional, eu sou... Quanto mais pedreiro profissional, não é mesmo? É mesmo! Enquanto eu encho lá, vamos trabalhar aqui, aqui, né? Trabalhar direito. Trabalhar de verdade. Vamos trabalhar... Acho... Acho... Que agora foi. Olha o filho da puta. Acho que agora foi. Olha lá, boia. Funciona, mano. É... E o Dona Patrulha, a gente não esperava que fosse ter, assim, esses percalços, tá ligado? A gente não esperava mesmo. Pessoas, quando eu tô nessas situações, eu não tô de capacete. Eu tenho uma cinta que prende direto na cabeça, tá? Muita gente acha que eu tô de capacete, eu não tô de capacete. Vou forçar um pouco a amizade aqui na água. Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso. Acho que tá funcionando. Vamos pôr de volta os bagulho aqui, velho. Boia antiga, você morre aí. Filha da puta! Filha da puta! Volta, hein? Ai, caralho, caralho, caralho! Caralho! Tomar no cu! Não abre. Obrigado. É isso aí, pessoas. É assim que não se troca uma boia de uma caixa d'água. E depois de trabalhar na bomba, o teixeira apareceu na minha casa e fomos esperecer um boqueio num boteco que fica a 10 metros do portão da minha nova casa. Veja o vídeo! É bom pra caramba, tio. Aproximadamente 10 metros. É aqui que você vai almoçar sabadão, vem de sábado. A gente fica aqui comendo frango a passarinho e tomando uma breja. Show! E agora, num sábado, eu estou indo buscar a dona patroa. Sem pôr o pé no chão. E é isso, galera. Tá foda. O mal-humor tá gigante, como vocês podem perceber. Na verdade, o mal-humor, na vida real, ele tá realmente gigante. Eu conversei ontem, hoje de manhã, antes de ontem, com a dona patroa. E eu virei e falei pra ela, eu falei, olha, eu tô muito mal-humorado por conta de tudo. Eu tava muito mal-humorado na mudança, porque eu tava fisicamente cansado, mentalmente esgotado, e ainda tendo que fazer força e tudo mais. E com todo mundo falando que eu não ia conseguir remontar uma cama box e... Whatever. Sei lá, no transporte, foram transportar minha bateria. Quebrou aqui. Né? É, no transporte, derrubaram uma das minhas guitarras, é foda! A Ibanez caiu, Ibanez de sete cordas, e arrebentou o SI. Não é? E fez uma lasquinha aqui. Não, mas tudo bem, é mudança, né? A gente tem que ter um certo... Oi! Desprendimento com mudança. Sabe como é? Tá tudo bem. Mas é natural que o sujeito fique mal-humorado. Eu falei pra ela, se me desculpa. Porque, da mesma forma que eu tô mal-humorado com tudo isso, não só com a mudança, mas de tudo que a mudança trouxe, e de tudo que a mudança nos tirou, você também deve estar, sabe? Não sou só eu. Então, não pense que eu posso ou tenho o direito de estar mais mal-humorado do que você, e não me poupe, por favor, de virar em qualquer momento, que você julgue necessário, de virar e falar assim, Carlos, já deu. Você tá muito mal-humorado. Para. Vai respirar, vai tomar um café, vai sair de moto. Sabe? De verdade. Você não é obrigada a aguentar o meu mal-humor. E eu não sou tão mimado assim, abriu o farol! A ponto de não suportar a pessoa que eu amo, me dar um toque, e dizer que eu tô insuportável. Sabe? De verdade. E falei mais outras coisas, né? E falei outra. Esse mal-humor, ele vai continuar, de uma certa forma. Eu espero não quebrar o espelho de ninguém, mas, enfim... Ele vai continuar, de certa forma. Mas eu espero que ele passe. Eu espero que tudo passe. Eu espero... Eu tenho uma esperança muito grande de que tudo se resolva. Eu espero que esse meu mal-humor, que é somado não só ao cansaço, não só a uma releitura da comédia romântica, um dia a casa cai, sabe? Não só vinculado a abrir mão de um sonho, não só vinculado a jogar dinheiro pela janela, não só vinculado a fazer um financiamento, que eu só tô falando de coisa ruim, mas também não só vinculado de ajudar uma pessoa que a gente ama e tudo mais. Que também rola o mal-humor porque um ato de altruísmo acabou fazendo com que a gente se fudesse em muitas coisas. É quase incongruente esse pensamento. É óbvio que rola o mal-humor. Mas eu falei pra ela, eu falei... O mal-humor também existe em você, né? Então, se você quiser ficar mal-humorada, você tem todo e total direito. O importante é a gente saber... O importante é a gente saber do porquê que a gente tá mal-humorado, sabe? E perceber que nós estamos mal-humorados. E não simplesmente jogar o mal-humor no automático. E se a gente fizer uma merda muito grande, a gente falar... Ah, foda-se! Eu tava mal-humorado também, meu! Olha aí! Caralho! Trabalhei 48 horas, tive que fazer uma mudança, o teto caiu! Acordei com o nabo enxado do meu, loló! Tô mal-humorado! Então, a gente tem que saber dos porquês que a gente tá mal-humorado. E saber que nós estamos. Justamente pra poder ter quase que uma clara evidência. E pra poder compreender também, quando os nossos parceiros virarem pra gente e falarem... Você está mal-humorado. Eu acho que o mais importante que isso é dar o direito... Se não dar o direito, avisá-los que eles têm esse direito de virar e falar... Amor! Você está um saco hoje! E isso não quer dizer que a pessoa que tá falando que você está um saco te ame menos. Ok? Só que essa pessoa que te ama, ela não é obrigada a viver com um saco! Tá ligado? Não é obrigada. Não é obrigada. Sabe? E vocês também não precisam seguir aquela velha máxima, os incomodados que se mudem... Porque isso não é uma máxima, isso é escrotice. Certo? Basicamente é isso. Esses são meus quatro dias. São quatro dias de muito mau humor. Mas de muito amor também, sabe? De verdade, assim. De muito respeito. Mesmo dentro desse mau humor. De muitos erros e muitos acertos. Sério! Assim, eu acho que são quatro dias que eu faço questão de estar narrando aqui nesse canal. Fiz questão de registrar algumas coisas em vídeo. Justamente pra que eu não esqueça deles. Justamente pra que eu não esqueça de que eu sou mau humorado às vezes. E que esse meu mau humor não me invalida e nem invalida o amor que eu sinto pelas pessoas. Ou pela pessoa que eu amo. E essa pessoa que eu amo pode inclusive ficar mau humorada e esse mau humor dela não vai invalidar o que eu sinto por ela ou o que ela sente por mim. Por quê? Porque esses maumores, eles são circunstanciais. Entende isso? É importante a gente saber de onde vêm os problemas. Se é que eles existem. Ou minimamente o que é que nos incomoda. Não que a gente não... Abrir o farol! Não tem muita solução pro que a gente tá vivendo, tá ligado? A gente vai ter que continuar vivendo. Né? Torcer pra que esse período passe. Torcer pra que a gente pare de gastar dinheiro. Né? Torcer pra que as coisas comecem a dar certo. Torcer pra que alguém responda os meus currículos. Torcer pra que a gente continue... Consiga pagar essa porra de financiamento. Torcer pra que a casa esteja em ordem. Torcer pra que eu consiga entregar de forma digna a casa que a gente morou e foi muito feliz. Né? A gente tá torcendo e tá lutando pra isso. Do resto é viver. É viver e saber que essas circunstâncias vão nos deixar mal humorados. Né? Entender isso. Entender isso mesmo. Né? Entender que não é só o outro que fica mal humorado. A gente também. Basicamente é isso, pessoas. Esses são meus quatro dias. Quatro dias importantes na minha vida. Tão como... Sei lá. Os quatro dias anteriores a esses quatro dias. E os quatro dias seguintes a esses quatro dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo importante pra mim. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. 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 Amém.